O que que você tá fazendo em casa? Gabriel, o que que você tá fazendo em casa? João, me desculpa, por favor. João, me desculpa. Gabriel, eu não acredito. Gabriel, você faltou na aula. Não, hoje não tinha aula. Hoje não tinha aula? Eu vou perguntar pra mãe se isso é verdade. João, me desculpa. Mãe, mãe. Gabriel, é muito bom, é muito bom que hoje não tinha aula mesmo. É muito bom. Cara, se você tiver feito isso, isso já passou de ser vício, mano. E isso tá virando doença, velho. Se você estiver mentindo pra mim, quando você vai ficar um mês sem jogar Fortnite. Eu tô falando sério. Hoje é quinta-feira, mano. É dia de pré-escola, velho. 7h30 da manhã, mano. Ô, mãe. Mãe, Gabriel, cadê a mãe? Gabriel, sai desse computador, velho. Levanta daí, mano. Vocês já vão dormir? Não, eu tava indo dormir. Você não foi dormir ainda. Desliga esse computador. Desliga esse computador e vai deitar. Cara, eu não acredito, velho. Eu não acredito nisso, mano. Eu juro pra vocês que eu não tô acreditando nisso, velho. Eu não tô acreditando que o Gabriel deu uma dessas. Depois de tanta conversa, depois de a gente tanto falar com ele, ele deu essa bola fora. Eu não acredito, mano. Eu vou ligar pra minha mãe. Não é possível. Eu não tô acreditando. Oi. Mãe, onde você tá? Eu tô no Uber indo pra casa. Eu fui no médico. Sai cedo. Você por acaso viu que o Gabriel faltou na escola? Não. Mãe, o Gabriel faltou na escola. Mas como assim faltou na escola? Por quê? Ele tava jogando Fortnite, mãe. Você tá brincando comigo? Não tô brincando. Ele tava jogando Fortnite, tava jogando e nem dormiu ainda. Meu Deus. Fio, faz o seguinte. Eu tô indo pra casa. Fala pro Gabriel que assim que eu chegar eu vou pegar ele. Ele vai me explicar essa história direitinho. Você escutou, velho? Já dormiu, mano. Olha isso, velho. Olha como tá as coisas. Olha isso. O cara só deitou e apagou, mano. Ele tava com a cara de quem tava morrendo de sono. Eu acordei pra pegar uma água agora de manhã e ele tava aqui jogando Fortnite, velho. Mano, eu não tô acreditando nisso, gente. Eu giro pra vocês que eu tô indignado com isso, velho. Eu não quero nem saber. Sabe o que eu vou fazer, velho? Tô nem aí se ele vai acordar. Vou pegar tudo isso aqui, ó. Eu vou tirar agora. Vou desconectar isso aqui. Vou guardar esse computador até ele me explicar direitinho o que tá fazendo. Tô nem aí, velho. Vai ficar sem jogar. Quer ser pro player? Quer ser bom no jogo mas não quer obedecer? Então beleza. Então vai ficar sem mouse. Vai ficar sem teclado. Eu sei que você tá me ouvindo. Gabriel, não finja. Eu sei que você tá me ouvindo. Eu vou tirar tudo do seu computador daqui do quarto. Você não vai nem ter computador mais no quarto. Você não vai ter direito a nada. Não adianta chorar. Vai ficar sem tudo. Cara, sete e meia da manhã, velho. Se ele não tivesse aula, beleza. Ele poderia até ficar jogando até mais tarde. Mas ele tinha aula. Ele tinha escola. Eu vou ligar na escola dele. Eu queria perguntar se não tem nada que ele vai perder hoje. Importante. Mano, o Gabriel vai tomar uma surra da minha mãe. Vocês não fazem nem ideia. Eu não vou nem gravar isso aqui pra não ficar feio. Mas ele vai tomar uma surra da minha mãe. Porque pela ligação minha mãe tava muito brava. E eu quero entender toda essa história. Eu vou tirar todo esse computador do quarto dele, velho. A minha mãe chegou. Olha, mãe. Eu não acredito que o Gabriel fez isso. Eu também não acredito, velho. Ele falou pra mim que não tinha aula. Como que não tem aula? Hoje é quinta-feira. O feriado é amanhã. Pois é. Ele tá lá em cima e fingindo que tá dormindo só porque... Mãe, ele tava morrendo de sono. Ele literalmente deitou na cama e apagou. E apagou. Você falou que ele não dormiu. Ele não dormiu. Ele ficou jogando fortnite a noite inteira. Você tá brincando comigo. Eu levantei pra pegar uma água e escutei ele falando bem baixinho com os amigos dele. Meu Deus. Eu não vi. Porque eu saí cedo pro médico. Eu não vi. Eu não escutei ele. As roupas dele ficam prontas pra ele ir pra escola? Pois é. Tá tudo lá em cima. A mochila dele tá lá em cima. Tá tudo lá em cima. Eu vou surrar e espiar, João. Tem que surrar, mãe. Eu vou pegar uma vara e vou surrar e espiar, João. Eu peguei e tirei o computador dele. Vou tirar o computador dele de lá. Tem que tirar. Tirei o teclamosa e vai ficar sem jogar. Vamos tirar. Vamos tirar sim. Já se viu o piaco fazer esse tipo de coisa? Eu acredito. Eu não acredito realmente que ele fez isso, mãe. Depois de tanta conversa. Depois de tanta gente falar com ele. De tanta ele errar e a gente corrigir. Ele fez isso de novo. Ele já tá passando dos limites de vício já, mãe. Já, com certeza. Já tá passando dos limites de vício já. Não se faz uma coisa dessa. Gabriel, pode levantar que eu sei que o senhor não está dormindo. Senta aí, Gabriel. E olha a bagunça. Que história é essa de o senhor não ir pra escola? Hoje é quinta-feira, Gabriel. Hoje não é feriado. Feriado é amanhã. E outra coisa, o ventão falou que se posou jogando. Gabriel, você tá me ouvindo falar com você? Você vai apanhar, Gabriel. Chega de conversa sim. Eu não aguento mais conversar com você, explicar e falar. Você vai apanhar. Ixi, velho. Eu não quero nem ouvir. Eu não tiro a razão da minha mãe. Eu tenho muita dó do Gabriel, mas eu não tiro a razão da minha mãe. Agora que o Gabriel não tá funcionando conversar. Ele tá numa fase muito difícil. Ele tá naquela aborrecência, sabe? Conversar não tá adiantando. A gente tentar tirar as coisas dele não tá adiantando. É só surra mesmo, velho. Foi o jeito que eu aprendi. Foi o jeito que a minha irmã aprendeu. E não lata. Só fachuca. E a gente aprende pelo menos. Na moral, velho, isso aí é merecido. De verdade, gente. Eu sou totalmente contra a gente ficar batendo. Eu sei que não é legal, mas não adianta. O Gabriel não tá aprendendo de outro jeito. Ele tá merecendo uma surra faz muito tempo, velho. E olha que a minha mãe não bate nele nunca. Só em caso extremo. A gente tenta conversar com o Gabriel, mas ele não tá dando não. O Gabriel tá feio na foto, mano. Olha, tudo bem ele passar a noite jogando. Não tem problema. O problema é que ele tinha em escola. Eu vou tentar entender. Eu vou tentar conversar com ele. Eu vou esperar acalmar um pouquinho, porque minha mãe deve estar surrando ele agora. Eu vou esperar esse tempo passar para ele entender se ele não... Talvez ele possa... Não. Mano, eu não vou ficar sempre tentando achar uma desculpa para tirar a culpa do meu irmão, velho. Eu tenho esse problema. Eu fico tentando enlucentar ele e não posso fazer isso. Mano, tá muito errado, velho. Eu giro que eu não tô acreditando nisso até agora, gente. Sério. Ela tá dormindo, velho. Sério, eu não tô acreditando. O Gabriel, mano, tá muito viciado, velho. É sério, eu vou tirar o computador dele do quarto dele. Só vou devolver quando ele merecer de verdade, mano. Enquanto isso, as coisas dele vão ficar aqui no meu quarto. Eu vou deixar guardado o mouse e o teclado dele, que ele já não vai conseguir jogar. Não vou tirar o PC lá do quarto dele, porque... Não, mas se eu não tirar o PC do quarto dele, ele vai pegar outro mouse e outro teclado para jogar, velho. Tem vários aqui em casa. Não, eu tenho que realmente tirar o PC do quarto dele, velho. Realmente tirar o computador do quarto dele. Mãe? Oi. E aí, Sueli? Dei umas varadas sim, João. Dei duas varadas nele. Sabe o que ele falou para mim? Ah. Ele achou que hoje era feriado, porque tenho feriado amanhã, né? E eu saí cedo, fui para o médico, então ele não... Porque normalmente é eu que vou acordar ele. Entendi. Ele não tinha deixado o celular dele para despertar. Mãe, o fato é que ele estava acordado jogando. Então, esse é o problema. Mas ele apanhou e João Caetano, nós vamos ter que tirar esse computador do quarto. Não, a gente vai tirar com certeza. E tirar o celular dele também. Sério? Sim. Isso não se faz. Onde já se viu ele fazer esse tipo de coisa. Por mais que ele achasse que fosse feriado, a Patrícia estava dormindo, você estava aí era só chamar alguém. Sim. Não é? Não, mas o fato é que ele posou acordado jogando, cara. Não, está errado. Está errado, sim. Completamente errado. Então, é isso. Agora nós vamos ter que... Eu dei duas varadas nele, porque... Não, merecido. Merecido, porque quantas vezes a gente já conversou, a gente já conversou demais. O Gabriel não está adiantando mais conversar, mãe. Então, ele tem que aprender. Mas você está mais tranquilo agora? Ai, João. Eu estou triste, né, João Caetano? Porque esse tipo de situação deixa a gente triste, né? Não, sim. O Gabriel só está difícil, né, mãe? Essa idade... Meio forte. O que foi, mãe? Diga, mãe. João, desculpa. Gabriel, não quero. Desculpa. Não, não quero desculpa. Sério, isso foi muito errado, mãe. Eu sempre vi eu passando pano para você, velho. Eu vi te perdoando das coisas e isso foi muito errado, velho. Explica para mim o que aconteceu. É que eu achei que eu fosse sexta já. Pensei que já tinha sido feriado. Tem certeza, Gabriel? Sim, João. Você não está mentindo para mim? Não. Tá, entra aqui. Senta, senta lá. Você não está mentindo para mim? Não. Você achou que era feriado? Sim. Tá bom, Gabriel. Eu vou te dar mais uma chance, velho. Eu vou acreditar em você hoje. Eu vou acreditar em você, tá? Se você der mais uma bola fora. Mais uma, velho. Mano, eu juro para você que já era. Tudo que eu te dou, tudo que a gente tem, tudo que você ganha, tudo... Já era, mano. Você vai ficar um tempão sem jogar Fortnite e já era. Tudo. Se você aprontar mais uma vez. Eu vou acreditar em você dessa vez porque você é meu irmão e eu amo você, tá bom? Então você vai ficar três dias sem jogar. Tá bom. De qualquer jeito. Por você ter passado a noite toda jogando e não ter avisado ninguém. Esse não é o problema. O problema é que tinha aula e você perdeu. Então você merece um castigo, tá? Três dias sem jogar. Pode pegar as tuas coisas aqui. Pega aí tuas coisas e leva pro quarto, mano. Tô. E agora? Você faz o quê? Você vai dormir? Vou. Você deve desculpar a outra pessoa, velho. Desculpa, mano. Eu pensei que era feriado. Pois é, Gabriel. Mas quando acontecer isso, você tem que perguntar. Tem que perguntar. Eu não tava em casa, tinha saído cedo, mas o João tava, a Patrícia tava. Não faça as coisas só imaginando que é uma coisa, entendeu? Não tome essas decisões. É muito sério você faltar na escola. E outra coisa, você errou. Você ficou jogando a noite inteira. Isso não tá certo. Ele já jogou o dia inteiro, entendeu? Ele jogou, você jogou o dia inteiro ontem e a noite inteira, velho. E agora você vai dormir, vai acordar tarde, vai perder o dia inteiro. Vai perder todo dia, né mãe? Exatamente. Não pode, Gabriel. Não é pro teu mal que a gente faz isso. É pro teu bem. Você é uma criança ainda, você precisa ter uma noite de sono certinha. Entendeu? Não queremos mais você jogando. Inclusive, você vai tirar o computador dele. Eu falei pra ele, a última vez que eu vou acreditar nele, eu vou acreditar que ele realmente se confundiu. Ele vai ficar 3 dias sem jogar computador. Se acontecer de novo, ele vai perder presente, ele vai perder computador. Ele vai ficar, mano, 3 meses sem jogar Fortnite. Eu tenho certeza que ele não vai querer fazer isso. Então já sabe, galera. Mais um errinho, mais um deslize, é 3 meses. Aí ele dá adeus pro jogo. Ok, então. Ok, combinado? Beleza. Então tá, agora vai dormir, velho. Não tá nem aguentando de sono, mãe. Errado, né mãe? Completamente errado. Mas espero que agora ele aprenda, né? Esse foi grave, né mãe? Então, tomara que ele aprenda agora. Aí galera, me desculpem mais uma vez se for um assunto de vídeo tão chato, velho. Eu sei que ultimamente tem muita coisa ruim acontecendo aqui, velho. É uma coisa atrás da outra, mano. Tanta coisa acontecendo, velho. Olha só, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ficar acordado agora porque a gente vai ver nossa casa nova hoje. Eu não vou gravar ainda pra vocês porque ainda não decidi se a gente vai ficar lá. Mas a parada é que além dessas coisas com o Gabriel, dessa fase difícil que ele tá passando, a gente também tá passando uma fase muito difícil aqui em casa. Isso pra vocês verem que, mano, nem tudo é perfeito na minha vida não, velho. Na verdade eu tô tendo bastante problema, muita coisa que eu nem tô gravando aqui pro canal. Mas a parada é que a gente vai ver nossa casa hoje nova. Outra coisa também, tem essa parada do meu rosto ainda que não melhora 100%. Tem essas coisas do Gabriel acontecendo, tem muita coisa acontecendo por fora. Tem alguém que tá vindo aqui na nossa casa apertar a campanha de madrugada. A gente tá atirando, mas o cara pede iFood, o cara pede Uber, o cara manda táxi pra nossa casa no meu nome. E é exatamente por isso o motivo de eu estar saindo dessa casa, gente. Enfim, a gente tá indo pra uma vida nova e vai acontecer uma mudança muito drástica aqui no canal daqui uns dias. Que eu vou postar um vídeo conversando com vocês, tá? Enfim, espero que vocês entendam, espero que vocês me perdoem. E esse foi o vídeo, velho. Eu vou ver se eu consigo dormir mais um pouquinho agora. Tô bem chateado com o Gabriel, mas eu vou tentar entender ele também, que ele pode ter se confundido. Pelo menos acreditar no irmão, né? Eu acho que ele merece uma confiança minha. E se ele vacinar de novo, eu prometo pra vocês que eu vou parar de pegar leve. Eu sei que vocês ficam me cobrando pra ser mais duro com ele e tal, e eu tenho que ser mesmo, velho. E desculpem pela cara desse vídeo, mas é que eu tinha acabado de acordar. Enfim, gente, a gente se vê amanhã porque a gente tá todo dia nesse canal. Se inscreve aqui porque é vídeo novo todo dia, sem falta eu tenho vídeo novo pra vocês. Clica no like se você gostou do vídeo. E velho, é sério, não faz essas coisas, mano. É feio, velho. Tipo, eu já passei por essa idade do Gabriel e eu sei que os pais da gente ficam muito chateados. E agora que eu sou tecnicamente pai do Gabriel, eu vejo como isso é chato pra nossa família. Então eu respeito os pais de vocês se eles colocam limite, se eles pedem pra você ir dormir mais cedo. É porque eles querem ser o bem. Enfim, gente, é isso. A gente se vê amanhã porque a gente tem todo dia. Valeu, falou e até amanhã. Tchau, tchau.